Gente do céu, o Block Man Go voltou com 3 skins super raras do jogo Cara, a skin de vampiro, aquela skin de spirit, né, switch, alguma coisa assim E a Fatterman, sei lá que parada é essa Só sei que, mano, literalmente são skins, assim, raras Eu cheguei mais ou menos na época da skin do vampiro, né Mano, todo mundo fala que essa skin é muito, muito, muito rara Tipo, ela é louca demais, tá ligado? Não só ela, como esse pacote inteiro Tá na tela aí pra vocês verem, né, o evento e tudo mais Cara, isso é fantástico, velho, fantástico mesmo, velho Tipo, que da hora O Block Man Go tá trazendo uns eventos muito, muito, muito massa, gente Muito massa mesmo E eu tô muito, muito ansioso, cara Muito ansioso mesmo pra essa atualização chegar logo, cara Sério, meu Deus do céu, velho Eu não sei se eu vou comprar, né Eu não sei se eu vou chegar a comprar as skins e tal Porque, cara, é skin, né É skin, tipo, não é um item, um acessório e tal Sei lá, eu não sei explicar pra vocês, sabe Eu não sou muito ligado a essas paradas de skin, assim, não Tipo, tanto é que eu tô sem skin aqui, né Eu nem ligo muito pra isso Mas, mano, o que é legal é legal Tipo, dá pra deixar a conta muito mais rara E o duro que vai custar 999 Gcube, né É, cara, isso é bem caro mesmo, né, gente Então, tipo, é complicado Mano, tipo assim, se eu vou parar pra analisar Então, literalmente, 3 mil Gcubes, mano 3 mil Gcubes nessas skins, tá ligado Tipo, mano, é caro, velho É caro, né Então, é um bagulho que a pessoa tem que ter uma grana aí pra comprar, né, velho Tipo, literalmente Comenta aí, galera Se chegar no Brasil, com certeza vai chegar Que o Block Man Go vai atualizar logo, logo Vocês querem essas skins, mano Ou vocês acham que, tipo assim, é perca de dinheiro Não compensa Comenta aí, mano Assim, se for parar pra analisar a questão assim Ah, é raro, não sei o quê Compensa, né Porque é uma coisa rara É uma coisa única É difícil de voltar pro Block Man Go Mas aí também já entra outra parada, né, mano Tipo, pode ser que o Block Man Go logo, logo Coloque coisas mais raras de volta, né Tipo, como tá voltando essas skins Pode ser que volte coisas mais da hora, sabe Tipo, coisas mais raras E caraca, esse maluco tá me salvando com esse dragão, velho Meu Deus Peraí, deixa eu botar esse cara aqui Ai, eita, eita O cara aqui, ó Peraí, deixa eu pegar esse cara aqui Calma aí, gente Ih, caiu no void Já era? Boa, GG Então, tipo assim, mano Como o Block Man Go tá voltando com algumas skins e tudo mais Com certeza pode ser que volte com outras coisas também raras, né Então, você fica meio assim, né Tipo, pô, será que eu gasto nesse aí o recub? Ou será que eu não gasto? Mas é legal que o Block Man Go tá, tipo, ouvindo os players, né, mano Querendo ou não, a galera tava com muita saudade desses eventos de recub, né, velho Pô, querendo ou não, mano Os eventos de recub é top, galera É top, tá ligado? Pô, esse maluco bugadaço ali, velho E eu curto pra caramba, né, galera Eu curto pra caramba mesmo Mano, jurava que, tipo, aquela ponte minha do Homem-Aranha ali, velho Era, tipo, TNT Eu bugo muito, cara Às vezes eu acho que eu tô fazendo ponte de TNT, velho Sério, gente Ah, não, não, não Boa, beleza Pelo menos já consegui aqui subir um pouquinho Vamos pegar aquele cara que tá ali, mano Ponte aqui, velho Mano, de verdade, eu não sei quem que é pior pra correr Os gringos brasileiros, mano Sério mesmo, gente Tô jogando a minha conta gringa, tá, galera Que eu tô upando ela e tudo mais, né Tipo, quem tá acompanhando tá ligado E basicamente é isso E esse cara bugou? Não, mas, tipo, que estranho O cara parou só GG, ok E é isso, gente Literalmente 9 kills aqui, 2 camas Vamos jogar outra partida e let's go, cara GG, galera Começou a segunda partida Lembrando que eu tô jogando só modo ranqueada, tá ligado? Porque, tipo, eu tô upando, né As patentes pra ganhar os baús que eu comprei, né, cara Fora que também eu tô sentindo que a gente upa mais rápido de level no modo ranqueada Pode parecer loucura minha, sei lá Mas eu acho que tá upando um pouco mais rápido, sabe Então eu tô aproveitando isso Bom, bora que bora Não tenho nada pra proteger minha cama Tipo, acabou minhas obsidians todas Ontem eu fiz live stream Terminou minhas obsidians lá, cara Sério, gente Foi tenso, mano A galera aí foi em peso nas minhas camas, mano Bom, vamos que vamos Pera aí, pera aí, pera aí Ai, 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 ai Eita preula, velho Caraca, que dano, mano Low, bro Tá, pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, eu vou morrer, mas eu vou quebrar a cama dos caras Ó, boa Beleza Mano, eu morro, mas eu quebro Eu morro, mas eu quebro a cama E mato um ainda, papai E mato um ainda Falou GG, moleque Boa, gente Ó, esse maluco aqui Que isso, que isso? Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Que parada louca é essa aqui, cara? Tá loucão, mano? Tá loucão? Pera aí, pera aí Não, 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 não Eita preula Calma Hum, 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 hum Pera, 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 pera Tá, deixa ele vir aqui que eu vou jogar, mano Na moral, eu jogo nele a parada, parceiro Eu jogo nele... Diamante fake, cara Mano do céu Os caras do Grimmiei vêm aqui em peso agora Porque eu foquei eles, né? Então eles devem estar um pouco, assim, em revolts Devem estar um pouco em revolts Mas tudo bem, então, mano Ok Vamos pôr aqui, assim, uns diamantes fake aqui Eu tenho bastante Não ligo de usar Não ligo de gastar eles, né? Então, é isso, cara Enche de diamante fake aqui mesmo, cara Sou desses, moleque Sou desses, gente Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar algum privilégio legal Deixa eu ver aqui o privilégio chest Ganha chave Legal, vai, legal Os caras aqui com o bloco do Homem de Ferro Agora que eu fui perceber, velho Ah, o bloco pegou Tá virando, tipo, um bagulho de herói, tá ligado? Que da hora, mano Tá, te viro esse cara aqui Ok, ok, mano Ok, ok Beleza Você vai vir aqui na minha cama? Pode vir Pula aqui, mano Pula aqui Ah, ele pulou até ponto canto Vocês repararam? Que ele não é burro nem nada, né? Ele não é burro nem nada Bom, falou pra esse cara Falou pra esse cara, papai Vamos que vamos, gente Vamos dar aquela ruxada E... Meu Deus do céu, Bergson Vamos que vamos, fi Vamos que vamos Eu tenho que quebrar a cama Caraca, velho Mas tá bom Vai, consegui 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 sobreviver Ó, achei uma espada Ué, achei que... Nossa, eu jurava que era uma espada de gold Mas tudo bem Eu jurava que eu tinha encontrado uma espada de gold ali no chão, cara Mas, beleza Vamos fazer o seguinte, gente Vamos jogar essa parada aqui É, vamos vir aqui E... Boa, beleza Ok Tá Meu Deus do céu Boa, matei o cara Ok, ok Bora Vamos que vamos Tô com pouca vida, hein, mano Hum, sem não, hein Sem não se eu vou tancar esses caras aqui, gente Vamos tentar Pera aí, time aqui Tem um cara atrás invisível, acho, batendo em mim Pera Não, 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 não Hum, maldito Ah, que droga Mas, pelo menos, deu bom, gente Deu muito bom essa parada aí, mano Eu chamo pra caramba na Ilha do Amarelo E lembrando, tô jogando modo ranqueada, tá Tamo na ranked, então Por isso que eu tô dando meia vida aqui pra ganhar, velho Literalmente, né Literalmente dando a vida, velho Eu preciso comprar tipo TNT também Que eu acho que eu vou jogar nos caras, velho Eu não sou bobo nem nada Eu vou jogar nos caras Eu vou jogar TNTzinha Vem aqui, ó TNTzinha Compre isso aqui Eu vou lá na Ilha do Vermelho, galera Eu vou usar é neles a minha TNT, cara Tô nem aí, pai Vocês acham que eu tô ligando? Vocês acham que eu tô... Vocês acham que eu tô como? Tô nem aí Tô nem aí Tô sim Tô sim Tô sim Tô sim Tô sim Tô sim Tô sem caminha Eu estou sem caminha, cara Mas, pelo menos, eu quebrei as três camas do jogo aqui, filho Vai, vai tirando Vai Acho que foi as três camas do jogo que eu quebrei, né Acho que foi, velho Ó o maluco do amarelo vindo aqui pra mim, cara Então, basicamente, a parada aqui vai ficar louca, parceiro Vamos que vamos, gente Vamos usar nosso... Farapente, né Não deu muito certo Perdi uma estrela O cara, literalmente, eu joguei o TNT na minha cara, velho Justo, né Joguei diamante fake nele E aí, galera Estamos aqui na terceira partida E, mano, basicamente Vai deixando o like nesse vídeo E let's go, let's move, mano Vamos ganhar essa parada aqui, gente Vamos rushar com tudo, tá ligado? Meu Deus Os caras alagou todo o meio aqui, velho Olha isso, gente Tá tudo alagado Ih, cara Acabou meus brocos Mas eu vou lá e faço isso aqui Que eu sou desses E, basicamente, é isso Tá ligado, mano Olha o que eu vou fazer, mano Eu vou tentar quebrar ele do vermelho Do rito muito rato aqui, fi Sério, mano Sério, sério Ah, você acha que uma parede Vai me impedir de quebrar sua ilha, cara Beleza, então Ok Vamos vir aqui 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 Belezinha Vamos lá Vamos lá Boa, gente Conseguimos aqui Meio que, né Dar uma atrasada neles Bora Olha o que eu vou fazer agora também aqui Aqui eu uso o que eu tenho, parça Aqui eu uso o que eu tenho, mano Vou aproveitar esse tempinho que eu tô aqui, ó Vou comer essa parada aqui Bora aqui, bora Eita, preula Hum Oh, eu morri Alguém me pegou ali, velho Filha de uma mãe, mano Mas, ó Conseguimos quebrar a cama dos caras ali do vermelho, mano Eu vou pro azul Porque o azul tá muito folgado Também o azul nem protegeu a cama deles Então É basicamente isso, né Cara Deixa eu vir aqui, ó Não, 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 não Boa, vamos vir aqui Calma Pera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Boa Quase Eita Preula Hum Hum Pera aí, mano Vou usar meu dragão Eu vou usar meu dragão Ah, eu vou Dane-se Pera aí Boa Calma Beleza, bora Vamos, gente Vamos, gente Bora usar o dragão, mano Bora usar o dragão O cara aqui, ó Ó, 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 ó Falou pra ele Ele vai pular na água aqui, ó Mas não vou deixar não, mano Não vou deixar não Sou chato Ele é o último player vivo mesmo Bora que bora, gente Vamos acabar com ele, véi Pera aí Boa 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 Pera Calma, calma Nossa, tô mudando pra água Que parada louca Matamos Haha Gegê, moleque Consegui matar o cara Mano, eu tô mudando pra água, velho Que doideira Olha isso Tipo Meu Deus Eu não sabia disso, mano Que loucura O Block Mengo tem até umas coisas realistas Vai tirando Ó, só falta levar os quatro do verde Dois do vermelho E é o win pra gente, tá ligado? Então isso é muito bom, cara Vamos que vamos Ah, vem aqui Derrubei esse cara pro Void Tá Ele vai voltar, obviamente, né, cara? Tipo Tem como nem voltar, né? Tipo Como que não vai voltar? Bom Vamos que vamos Joguei ele ali Tá, ele tá ali, ó Boa Vamos lá, gente Calma aí Pera aí Boa Pera Bora Hum Maldito Tá, dei uma atrasada nele, tá ligado? Eu vou colocar mais diamante fake aqui, ó E vamos que vamos, gente Pelo menos é isso Olha o cara ali, ó Bora Olha o que eu vou fazer, mano Eu vou vir aqui com esse stick de knockback E eu vou Pô, esse agora ele tá no meio Aí ferrou tudo, minha vida Tá ativendo esse cara aqui? Hum Espada diamante Caraca Low, bro Tá, espada diamante é G8500, né, cara? Já complica um pouco a minha vida, né? Mas tudo bem Gente do Yellow Vamos que vamos Que o maluco Ele tá com espada diamante, galerinha É, não vai dar bobeira, não Né, vai se ferrar, velho Ó, o cara conseguiu subir, velho Ele conseguiu subir, mano Mas eu vou acabar com ele, mano Tipo, é pessoal, tá ligado? Mano, é muito pessoal essa parada, velho Tipo Cara, é nóis, velho Tamo junto, mano Era pessoal, cara Zoeira, mano Não era pessoal, não, cara Te amo, velho Você é zica, bro Vou pegar esse cara aqui, ó Bora E aí, mano? De bobeira? Posso morrer pra você, mas Mas é nóis Nossa, esse cara é muito, muito, muito Mais forte que a minha zona aqui, velho Você tá louco Pera aí Boa Então vem 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 aqui, papai Vem Vem aqui Boa, matei Matei E eu peguei a espada diamante? Não peguei Ah, peguei sim Quero ver não Boa, peguei a espada diamante dele Boa, vamos que vamos Falta só o cara lá que me matou Mano, ganhamos, velho GG, galera Ganhamos mais duas estrelas aqui pro pai Fica do pânter, mano